E aí vazou Vazou, vai dar pro Paulo, top global Florin Então rapaziada, a gente vai de A gente vai de Fredrin, eu comprei a skin dele tá Então agora é minha, essa aqui, aquela lá que vocês assistiram O primeiro gameplay era teste Essa aqui realmente é minha Só que Só que É, eu prefiro pegar do Fredrin do que a da Lilia tá mano Como eu falei pra vocês no vídeo Eu falei, vou pegar do Fredrin, velho Vou mostrar o embleminha aqui pra vocês Tô usando o emblema de suporte, tá Não é o emblema de tanque, é o emblema de suporte Regenera mais, o emblema de suporte Beleza Um gato isso aqui, interessante Calma aí, calma aí, calma aí Tá no meio da trocação, que insana Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Que isso, não precisa ser assim Perdi bastante farm lá, hein Calma que isso, cara Que isso, deu nada Do Neidon, né Ah, eu perdi bastante farm aqui Começar de capacete Daquela build padrão Aqui eu não perco rota não, tá Aqui eu não perco rota não Aqui, tipo É impossível perder a rota, na verdade Assim, no X1 Ó, longa linha Tamo junto, hein, galinha Ah O rapazada do galinha Seja todos bem-vindos, hein Muito obrigado Muito obrigado pelo gank aí, hein Galinha aí O Winter Obrigado pelo gank Humildes Difícil ali pro Link Ele não tem farm ainda pra matar Late game ele vai matar Mas ali Implicou Ó, golaço Pegar nível 4 logo Nível 3, velho Preciso do nível 4 Matar essa doida, né A gente também é desses Uma kill pra cada um E o jogo equilibra Vamo nois Vamo nessa Vamo nessa Os caras tão revoltados Ela tá mandando até ban Ó Ah não, os caras tão AFK Ó, a Angela lutou Surpresinha, Angela Surpresinha Entrou na moeda Logo tomou o de baixo Pra cima Boa Toma Famoso Famoso Ah, vou fazer o capacete full já Tô quase acabando ele Agora você tem a minha atenção Agora você tem a minha atenção Pegou limpar mais fácil Agora a gente vai de capacete do guardião Ganhar HP Aí com mais HP Eu causo mais dano No capacete a modo só Daí, pega calma Deixa o jabuti pra cá Não tem o stack, velho Caraca, velho Giva a torre Não tem o que fazer aqui King bom de caçar Não acontece Nas melhores famílias Ele tava disputado O Alpha tá segurando muito dano, cara E o Alpha me mata, né Por causa do dano real dele Acho que eu vou ter que fazer um corta cura Fazer capacete e o rushar corta cura já O corta cura Prepara um pouco da regeneração do Alpha e da Angela junto, né Vou trocar aqui não Ele me sola Ele me sola Mesmo se eu ultar Mesmo se eu ficar sem HP E fazer aqui a mesma coisa que eu fiz com a Angela Ele não morre Tem mais 4 mil de HP O máximo de hit do Fred É 4 mil Aí se o máximo é 4 mil Eu não mato ele Isso Eles estão vindo aqui, eu acho Estão lá em cima Porque eu levo a torre Inimigo Enfurecido Tá difícil a situação aqui, viu Tá difícil a situação aqui Mesmo de Fredren, né Já tá parrudo lá Você vai pegar a tartaruga O Alpha tá subindo agora Capacete feito Vamos de corta cura Hum, matamos o Alpha O Lingue mata Oxe, não morreu Ah tá, morreu agora Beleza Deu bom essa briga, hein Não acredito que a torre virou em mim, velho Ele jogou provocar vingança Vingança fez que eu batesse nele E aí a torre virasse em mim e matasse O pior é que quando eu lutei lá na TF ali Não pegou no Alpha, né Posso dar uma ult pra frente Acho que dá bom E aí a gente mata os caras por causa que a gente tá de Caraca, como que não matou, velho Como que não matou Não pegou na Angela, será? Também não tem nenhuma defesa física ainda Mas mesmo assim Se você sobe por causa que eu tava sem defesa O Popo ia me bater E causar bastante dano Eu já tô lá, já Tá, moça Agora eu sortei a Angela Queria flechar na Kagura Mas ela pegou muita distância Dá pra pegar o buff, hein Ah, deu bom Deu bom, família Essa briga aqui foi boa pra gente Nesse caso aqui Fazer uma couraça pro Alpha Muita gente Tá, matamos o Alpha Acabou o jogo Acabou o jogo Vai levar as torres aí pro GG Fúria Do Titã GG, GG Victory Mas acho que eu não tanquei muito não Tava sendo bursado muito rápido Eu não tava regenerando Mas deu bom, deu bom O early game Foi muito bom pros caras, velho A elite game A gente Segurou bastante Dano recebido É 90k só Também o jogo não durou muito, né Mas não tanquei nada Sim, só é ordinário O jogo não durou muito, né Minha weakness comes and goes Minha weakness comes and goes O que é isso?